Pessoas que se descartem dos seus interesses egoístas para tornar a realidade do propósito eterno. Pessoas que construam um legado para a sua possibilidade. O triunfo dos filhos de Israel estava atrelado a uma visão correta do Deus a quem estávamos servindo. Irmão, a gente não vai para me contar algumas situações de pessoas que ele encontra, que chegaram ao ministério. E me dá um pouco de tristeza do jeito pelo qual essa pessoa foi ou deixou de ser ensinada. Jesus diz assim, aquele que quiser ser maior dentro dos seus irmãos, seja certo. E o que acontece com alguns colegas, alguns irmãos de Cristo, que às vezes chegam lá e falam assim, Pô, irmão. Irmão não. Agora eu sou presbítero. Agora eu sou evangelista. Agora eu sou pastor. E desde quando isso faz de você menos irmão? Porque se quiser você menos irmão, nós estamos comendo um bom, um sério disso. No Salmo 233, ele precisa dizer assim, O bom e com o suado é que os irmãos sejam de união. Não que as igrejas sejam de gente de oração de união. Não que as igrejas sejam de união. Não que os pastores de união. Aí ele diz assim, é como o outro esposo que desce sobre a cabeça, sobre a palavra de anão. E ali o senhor não tem a bênção. Aí, eu tenho uma dificuldade com isso, irmão. Quando, quando, nas minhas primeiras, nas minhas primeiras, eu não tinha um patrão muito eloquente, mas ele era muito sábio. Ele chamava e dizia assim, olha, eu estou querendo te levar para tal, vamos dizer assim, gravação de ministério. Isso é carga, não é carga. Você vai querer? E aí ele veio, levai as cámaras uns dos outros. Você vai querer? Aí, tem muita gente que ele, que a pessoa fala assim, não, isso não é para mim, isso não dá. Outras pessoas disseram, não, agora, de vez em se você está no meio, está na cerveja, ou está sentado em cima, no corpo. Isso é importante. Que a mãe está no corpo errada. E pior ainda, irmãos, era quando você dá um cargo de uma pessoa que é um péssimo liderado. Então, alguém falou que se não for isso, se não for isso, se não for isso, se não for isso, se não for isso. Se ele for um cara, um péssimo liderado, ele jamais será um convívio. Primeiro, tem que atender a ser liderado, para depois liderar o outro. Porque ele vai começar, ele não vai ter moral e nem dignidade para liderar uma pessoa. E se a pessoa já conheceu o passado dele, ela vai falar assim, eu conheço você do verão passado, agora você está querendo ser santo, eu te conheço do verão passado. E desfazer isso, irmão, é muito difícil. É difícil. Então, nunca se leva a consagração do liderado que dá trabalho. Porque você vai ter dois trabalhos. Primeiro é o trabalho de ensinar para ele que ele tem que ser útil, olhar para ele até aprendendo como ele é liderado. E depois, quando ele achar que ele é alto, uma coisa que não é, porque ele tem que ser útil, você ensinar para ele que ele é certo. É muito difícil. Né? Deus nos quer para... Deus nos quer... Nos quais é grande. A grande terra, a grande terra, né? Se você não tem uma grande terra, é grande e obra para uma comunicação. De possuir nações maiores e mais fortes. Cidades intransuníveis e derrotar gigantes. Importante destacar aqui que não somente daria a vitória aos filhos de Israel, mas estaria com eles na batalha. O valor principal para o avanço e a vitória era apenas tudo. O vencedor. Não, é difícil, é difícil. É... Mas você tem que ter duas coisas que é o que os irmãos estão aprendendo essa manhã. Parâmetro e palavra. Ou, perdão. Palavra e parâmetro. Quando você conhece a palavra, você não erra de parâmetro. E ninguém vai fazer você errar o parâmetro se você tiver conhecido a palavra. Ah, mas eu ainda não conheço o suficiente. Busca a Deus, Ele te fala em ti, Ele te revela. Ele é o único autor do livro que está presente quando você está aprendendo. Lembrando, irmãos, que nós não podemos estudar a palavra que foi separadamente. Porque, como já disse o nosso nome, o nosso nome é o Alapaz, o texto faz o contexto, é a prevenção para criar a igreja. Deus cumpre as suas alianças. Cumpre a aliança. Não temos mérito algum e nada fizemos grande de outro para que Deus tenha a obrigação de agir como Ele há. Todavia, quando o Eterno de Deus faz uma aliança, custe o que custar, o Paz tem que se passar, Ele lá irá honrar. Em nenhum momento a aliança era condicionar uma cooperação com prática com parte dos filhos de Israel. Já que a aliança era uma dádiva da graça de Deus, aceitar a aliança, todavia, era alcançado o propósito novo. Colocar-se no lugar que conduzia a brilha do Senhor de Jeová. Deus faz a aliança, aceitá-la é uma vontade nossa. Eu vou citar novamente aqui, irmão, o grupo de guarda-feira, foi citado pelo professor Mário do Amigo, que duas coisas são as que, quando nós crescemos, são as coisas que nos fazem valer. Umas são os pecados sexuais, que têm se proliferado dentro da Igreja do Santo, e o outro é o pecado da soberba, que nós já citamos agora, como o que o João Pérez falou. Tem intimidade com a pessoa, já passou muita fé para a pessoa, já deu muito convite para a pessoa, mas, a prova de Deus que ela fosse consagrada primeiro, e a pessoa já não quer mais ser chamada de irmã. Deus, irmãos, seja, seja, a vida lembra novamente. Eu falo para Deus, que o Senhor já sabe disso, que, particularmente, eu nunca vou poder dizer para Ele, Senhor, eu não faço mais, eu não quero mais, ou eu não vou fazer mais essa coisa, porque eu não quero mais ser crente. Não, mas isso não é uma questão de abundância. É porque está tão difícil dentro de mim, o que Pedro diz. Para onde ele é melhor, se são as que a gente tem falado de mundo é perto. A gente pode ficar um pouco mais moro, um pouco mais acomodado. A idade vem, tem coisas que eu podia fazer quando eu era jovem, quando eu ir para a Virgínia, dormir duas horas, estar na escola do local, participar do comércio do Ministério da Universidade, ir para casa, almoçar, entrei cinco horas e estar no Ministério do Toral, e a galera fala, não conseguia fazer, ou seja, mais velha, tem que dar acesso a exigência para mim com os irmãos. Eu arrumei as coisas em casa e eu deitei e dormi, e aí acordei com as pessoas, um barulho no fundo da minha casa, e eu falei assim, nossa, o jogo já acabou. E nós estamos preparando a maior fábrica para vir para o mundo, e quando eu fui olhar a hora, porque o Carlos já era, já era, era, era sete horas, irmãos. E aí eu falei assim, não posso ir para o mundo. Não é porque eu não podia ir para o mundo, porque eu estava com o motivo. Porque a pergunta é assim, que se estiver em nós, você tem que fazer os irmãos com pecado. Aí, imagine só os irmãos pensando, a missionária cheia de sete minutos no fim, e até o tempo que ia chegar aqui, até sete minutos, o que ela estava fazendo? Eu falei, irmãos, eu vou pegar sozinha hoje, eu não vou muito longe. Até quando eu falo com os irmãos e os irmãos, né, eu dormi, irmãos. E quando eu pensei que a gente já está, de ver que está lá no fundo, eu estava dormindo aí. E depois eu fico preparada bem calma, né, daquele modo que só, eu vejo a pessoa. Que só a gente, que só a gente sei fazer. O poder e a majestade de Jeová. A majestade de Jeová e a sua tremenda justiça ofereciam um momento adicional para os irmãos. Este é o Deus que nós, portanto, também servimos. O notável alcúmulo de títulos para Deus, descrito em Deuteronômio 8, 10, 10, 17, tem como propósito, sem dúvida, invadizar a singularidade absoluta, suprema e total da soberania de Jeová. Todos os outros poderes do universo, todos os outros poderes do universo, estão abaixo do poder de Deus. É importante destacar que essa nova geração do Espírito de Israel provaria que a geração passada não provou. Eles ganharam da terra fértil e regaram pelo próprio Deus uma nova página que estava sendo escrita na história do povo de Israel e que precisavam saber se conduzir em seus caminhos diante de Deus. Se tornar contente e livre em todas as nações do Senhor de Israel. Houve todo um preparo mental antes que a nossa terra que a gente não fosse o seu tempo. Agora, conclusão, o que o eterno Senhor Deus disserá de cada um de nós? A resposta é muito simples. Fidelidade. Essa é a base para um relacionamento saudável e uma vida de bênçãos incontáveis. O nosso Deus tem uma terra fértil e boa para cada um dos seus filhos, que somos nós. Eu gostaria de só terminar, terminar aqui a... Falo então, os irmãos do Espírito, na verdade, o livro de Primo Adonai. Lembre a mim, Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 11, até o versículo 11, até o versículo 12. É o que eu divido? Da Lívia, capítulo 11, no versículo 11, até o 12. Irmãos, eu gostaria de derrubar a minha veracidão para os irmãos que estarem aqui. Eu não tive tempoado para fazer nada especial, não saber nem como as pessoas que estarem aqui. Mas eu quero conferir aqui, irmãos, essa forzinha que eu fiz, para que os irmãos tenham a presença aqui. Dizem que não se dava contra o homem, irmãos, mas disseram que isso já pede o irmão também. Aí você leva-se à casa de missão, para a sua mãe, para a sua esposa, para alguém, para o seu filho. E eu vou pedir para você pegar o que você quiser, e continuando aí, vai lá. Deuteronômio, capítulo 11 ao 15. Deixa eu só voltar aqui. Mas a terra que passai a possuir é terra de montes e de valas. Da chuva do céu deverá terra que o Senhor, teu Deus, tem virado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre elas continuamente, continuamente, desde o princípio até o mundo. E será que, se diligentemente obedecer-lhes a meus mandamentos que hoje te ordenam de amar o Senhor, teu Deus, e que o Senhor dividiu no seu coração e pela tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Até hoje, e a ser hoje, parte depois do teu nome, e o teu nome, e o teu nome, e te darei erva do teu campo, aos teus dados, e comerás, e far para quem é paz. Então, irmã, o segundo era a chuva ao seu tempo, a temporã e a asterose. Quem não tem, irmã, sabe que nós estamos tão agonhados, agonhados, angustiados, que parece que falta água. Mas, quando o segundo é água na abundância, que desce pelos roxecos, que você tem a sua conta bancada um pouco mais, um pouco mais sossegados, um pouco mais, sei lá, de vez de você pedir emprestado, você pode emprestar e pode dar. Irmãos, não se esqueça do Senhor. Eu sei que você pode dizer assim, ah, mas agora eu tenho que eu passear um pouco mais. Irmãos, passei um pouco mais, mas não se esqueça do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e peço perdão para vocês, irmãos, que passou para a igreja, que passou. Por favor, irmãos, não esqueça de lidar, de lidar as oportunidades que eu pedi. Meus irmãos, o prato do Senhor, eu agradeço a vocês, e eu agradeço a você durante o seu danço. Queridos, eu só vou pedir uma gentileza para vocês, que é a nossa finalidade. Procure o nosso danço e entregue a sua fé para a escola dominical, tá? Só isso que eu te pedi, precisamos muito da sua fé, para nós darmos continuidade a outra fenomenia na escola. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Leva, leva a nossa oração. Salve Maria e Maria e Pai do Senhor. Pai do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Por mais esse momento tão especial que o Senhor nos deu, ó Pai, poder nos estar reunindo entre irmãos, ó Pai, para aprendermos como mais a tua palavra. Pai querido, que nós possamos, Senhor, compreender, ó Pai, que somos dependentes de ti, e que tudo que temos, ó Senhor, é sobre tua vontade, e aquilo que não tem de ti, Senhor, retira de nós. Pai querido, nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Cuida, Senhor, do teu povo no decorrer desse dia, e nos traga de volta, Senhor, para que mais tarde possamos, Senhor, continuar adorando ao Senhor, na melhoria da tua santidade, que o Senhor é digno de toda a vida da glória. Pai querido, nos leva em paz. Senhor, e cuida daqueles que não puderam vir, ó Pai. E faz, Senhor, com que eles possam estar aqui, ó Senhor, juntamente conosco, para aprendermos mais destino. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estando as suas mãos, Senhor, se encontre, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarda, e faça isso acontecer, o Senhor sobre ti, e o servo de ti, e sempre te abasta, nos digam, amém! Deus adeus, Senhor, amém! Deus adeus, Senhor, amém! Amém!